Música Sobraram 63 mil doses da vacina contra a gripe no Rio Grande do Sul A campanha nacional de imunização se encerrou na última sexta-feira Essas 63 mil doses estão exatamente nos municípios que não atingiram 100% da sua vacinação Alguns municípios não tem mais essas doses de vacina Então a orientação que a gente está dando para os municípios É que concentrem esse pequeno quantitativo que nós temos em algumas unidades Para que a população saiba exatamente qual é o posto de saúde que ainda tem essa vacina Para poder vacinar nesta próxima semana A cobertura da vacinação neste ano foi menor no Rio Grande do Sul A queda no número de óbitos é uma das explicações No ano passado, neste mesmo período, 170 pessoas haviam morrido devido à gripe no estado Desta vez o número é bem inferior 14 Nós atingimos 85% de cobertura do público-alvo 85% é um pouco menos do que no ano passado No ano passado nós chegamos a 93% de cobertura Isso se deve exatamente porque este ano nós não tivemos tantos casos graves Tanto as internações e tantos óbitos E infelizmente a população se vacina quando a situação de surto está presente Quando deveria fazer o contrário Nós deveríamos agora usar a prevenção, fazer a vacinação para que não ocorresse os casos graves e as internações e os óbitos Para a Secretaria da Saúde há uma apreensão O que nos preocupa em relação aos grupos são as crianças e as gestantes As crianças porque ainda não tem, o seu organismo ainda não teve contato com o vírus Então não sabe como combater esse vírus E as gestantes porque elas precisam proteger o seu nenê que vai nascer e não pode fazer a vacina nos primeiros seis meses Então esses grupos são importantíssimos E são os grupos que infelizmente ficaram com a menor cobertura E são os grupos que infelizmente ficaram com a menor cobertura E são os grupos que infelizmente ficaram com a menor cobertura